Salve massa, salve rapa, aqui é o Mano Brau, você conhece a minha voz. Estou em São Paulo e hoje vou fazer um rolê diferente. O rolê de hoje é o seguinte, um carro totalmente bug naipe, cinematográfico, olha só. Presta atenção nos detalhes, hein? Duas portas, copê, motor 454 V8, big block, 12 baterias e 3 bombas. Se liga nesse farol. Roda raiada pequena, pintura artesanal, candy. Tem carro mais caro? Claro que tem. Só que igual esse aqui você não vai ver. Até porque ele faz coisas bem diferentes. E aí 3, 2, 1 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! 3, 2, GO! 4, GO! 4, GO! 1, 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 GO!